Radar de volta aí nesse segundo bloco, tu segue conferindo bandas que se apresentaram na edição 2013 do Morro Estoque em Sapiranga em outubro. E olha só, tem bandas de longe do Rio Grande do Sul, como a banda Fucay, que veio do Rio Grande do Norte. Confira aí. Fale-se tudo no meu peito, não era um segredo, que eu quis seguir o aís, o mapa dos efeitos, não era meu segredo, eu tentei te contar. Pesouros também podem voar, eu tentei te contar, pesouros também podem voar. Pesouros também podem voar. Você lutou contra o sol, viu que não pode contra o sol, quando você se entregou, passou o vento e me levou. Você lutou contra o sol, viu que não pode contra o sol. Quando você se entregou, passou o vento e me levou. E o sol mostrou que o vento vem do seu calor. Eu vejo fogo no vale, sinto no meu peito, não era um segredo. Eu quis seguir o aís, o mapa dos efeitos, não era meu segredo. Eu tentei te contar, pesouros também podem voar. Eu tentei te contar, pesouros também podem voar. Você lutou contra o sol, viu que não pode contra o sol. Quando você se entregou, passou o vento e me levou. Você lutou contra o sol, viu que não pode contra o sol, quando você se entregou, passou o vento e me levou. E o sol mostrou que o vento vem do seu calor. E o sol mostrou. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Se inscreva no canal 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 E aí